Anatomy to Edge, hands-on, by Carolina Ferola. É um curso exclusivo para médicos que buscam conhecimento prático de fios de PDO para uma entrega de naturalidade e resultados com as técnicas mais modernas utilizadas para o rejuvenescimento facial. Serão mais de 20 horas de conteúdo teórico, anatômico em Fresh Rowsing e Animal Base. Hands-on com todas as técnicas para que você se torne um expert em fios de PDO, sem contar com a extraordinária experiência do Instituto Lapidari. Acredito que a habilidade vem com a prática e vencer o medo com conhecimento aprofundado em anatomia e seus diversos planos de aplicação na prática, será a minha maior entrega de proposta de valor. Venha fazer parte desse grupo seleto que começará 2022 de uma forma extraordinária. Espero por você!